Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias porque às vezes a rede nos brinda com situações de humor, com situações que nos trazem graça e a gente até fica alegre. Alegrias na luta! É quando o bozo entra em modo Carlos Vereza e começa a ver o que ninguém mais vê. Acompanhe! O ex-companheiro Carlos Vereza, que foi meu assistente político na minha juventude, assistente político do Partido Comunista, que dava as orientações que trazia a palavra do partido na clandestinidade de 64, para a nossa célula de jovens na Ilha do Governador, e que acompanhou a luta contra a ditadura, participou da luta contra a ditadura pela redemocratização, até que lá, pelos ídolos, encontrou no espiritismo, encontrou a Deus. Ele que era ateu, encontrou a Deus. E não parou por aí, continuou seu caminho em direção à iluminação. Não sei se iluminação divina ou uma iluminação a neon mesmo. Então foi passando para a direita, suavemente e depois abertamente, e até aderiu ao bolsonarismo, com quem rompeu há pouco tempo, por achar que Bolsonaro estava por demais ao centro, em vez de estar à direita. Mas o que caracteriza o coleguinho Carlos Vereza é que, num comício ao lado de Índio da Costa, no Rio de Janeiro, quando ele foi dirigir a palavra à pequena multidão que estava ali na campanha eleitoral, ele disse, estou vendo espíritos obsessores entre vocês. Há centenas, milhares de almas perdidas que estão aqui. E vocês não veem? Eu estou vendo. Ele viu o que ninguém mais via. E esta semana, embora já tenha viralizado nas redes, no Twitter, eu não posso deixar de curtir e de, com muito bom humor, mostrar um vídeo onde Bolsonaro entra em modo Vereza. Ou seja, dá a Deus, agradece, bate palmas para ninguém. Talvez para espíritos que só ele via. Para uma massa que só ele, no modo Vereza, distinguia. Vejam vocês. Aí está ele chegando de um helicóptero, acompanhado de assessores, agradecendo, levantando as mãos para o alto, acenando para uma multidão. Depois ele levanta a mão para o céu para mostrar Deus. E o céu está carregado de nuvens negras. Deus não parece estar muito satisfeito com ele. Um cidadão da sua comitiva, um que está de colete e camisa rosa, olha para ele meio espantado, como quem diz, quem que ele está vendo que eu não estou vendo? Mas segue o baile. Depois de tudo isso, ele agradece. Ele se curva, pensando talvez que esteja no Japão. Obrigado, sayonara. Ou pensando que estava num palco, como o coleguinha Carlos Vereza. Ele agacha-se e caminha vitorioso para o helicóptero, aplaudido por uma multidão invisível que só ele viu e que ninguém mais viu. É aquela mágica do camelô de rua. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Onde é que está o feijão? Errou. Vocês imaginam a loucura do poder? O que não faz o populismo? O que não faz o fake news? O que não faz o dilema das redes? Quem olhar, nem percebe. Mas não há ninguém do outro lado. É delírio. Puro delírio. E eu não podia deixar de registrar. É engraçadíssimo. Eu não sei se ele se tornou assim médium vidente, ou se ainda é sequela de uma possível contaminação, ou uma possível contaminação pelo vírus que deixou sequelas. Ninguém sabe. Seja lá como for, a cena é patética. É ridícula. E eu não poderia deixar de registrá-la. Acompanhe. Desculpa, eu estou rindo. Chegamos a este ponto. Quem sobreviver, verá mais loucuras como esta. E aí ninguém solta a mão de ninguém. Só solta para aplaudir o patético. Se quiser. Ou para jogar ovos e tomates no canastrão. Seja lá como for, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.